Você atira parado ou AD? Parado. Nunca usei AD, não usei AD nesse jogo. É horrível. Você pode fazer apertar o botão contrário. Ué, o cara planta fechado? Ué, não defusei? Apareceu que eu defusei. Pra focar melhor o tiro ao trocar de longe, é bom usar o shift. Que tato de sacanagem, velho. É óbvio que não. Cara, na moral, viu? Ó. Tu tá atirando aqui, ó. Pum, 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 pum. Aí você vai segurar o shift. Olha aqui. Pum, pum. É. Ó, pum, pum, pum. Olha a velocidade do teu boneco. O que você vai fazer isso, ó? Você vai separar assim, ó, pá. Pô, mané. Pô, mané. Me ajuda. Como assim tu atira no shift, primo? Atira no shift? Cara, tô sentindo tua mira meio travada. Quer comprar uma ISO não? Fala que eu vou comprar, viu, pai? Não, 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 não tá de sacanagem que você vai voltar não é o príncipe e fora diabo e é palhaçada né seu merda e tomar no rabo porra E aí E aí E aí e dá para o dia que para quem joga que é 60hz e morrer atrás da parede joga outro jogo Pão pulmonado Pinball Tá ligado? Já comeu pão hoje? Já Já comeu pão Porra Coisa boa Vou usar o control Ô meu Deus Tá, mané É um começo, né, mano? Você sair do shift e usar o control É um começo, é um começo É um começo Pega essa bang, maninho Para o personagem Eu sempre fico andando de um lado pro outro Eu nunca acerto a bala Mesmo mirando na cabeça Tá, eu vou te imitar aqui então Você faz isso aqui, ó Eu acho que é por isso Ou você faz isso aqui, ó Né? Você deve fazer isso Deve ser por isso o problema, cara Né? Tipo, eu acho, né? Pá Posso ser que seja Mané Na moral, viado Faz um favor pro tio Pão aqui, ó Abre o canal Vai na playlist de dicas Assiste tudo lá Tá ligado, primo? Assiste playlist de dicas aí do meu canal Faz um pergão difícil, não? Caralho, mané Eu tô lento Tô parecendo o Clive jogando aqui, velho Vamos tomar um HS Ah, eu travei na caixa Eu só acerto assim de machinigonda Tá bom, mané Então joga do jeito que você quiser, viado Joga do jeito que você quiser, viado Ai, dormi Joga no shift Joga com a tua machinigão Joga o cu na pica Sei lá, mané Joga como tu quiser aí, princesa Recuperem a bomba Ó, Zê, você ignorou o cara Foda-se, manó Ui Pãozinho, se não se faz Você é desumilde Está zumbando do seu inscrito, pãozinho Não estou, mané Ele que tá zoando com a minha cara Essa porra É possível Opa, meu cara ejaculado Eu sei, eu sei Eu sei que você quer sacar o girl Danita, meu querido Mas e se eu te disser Que você pode economizar comprando ela? É isso aí, mané Basta você acessar a portal dos créditos Mané, eu canso de falar pra vocês Vocês não me escutam É foda Eu sei E adivinha só Se você usar o meu cupom Você recebe mais desconto na sua compra Pãozinho Acheita pix Aceita Pãozinho, aceita cartão Aceita Pãozinho, aceita xeracar Aceita tudo, mané Aceita tudo, filho Qualquer jeito que você quiser comprar Você vai comprar Certo, mané Então vai lá Aceita a descrição Para de dar trabalho Faz a boa pra nós E é isso Segue o vídeo Caralho O coach me cabelha Porra Coisa boba, né Copy sempre, então Jogar de coach Nem sabia, mané Antes virava desert Agora vira coach Granada Bom Verdade Falando pro seu bem, tá ligado Tanto pro seu bem Pro meu bem Pro nosso bem Pro nosso bem Missão fail Granada Recuperem a bomba Headshot Gente, ele não tá usando Ele tá falando sério Felizmente Ele tá falando sério Desce boneco Joga de AK Manda 10 no Pix Que eu jogo Salve, Lucas Bom que o cara tá em cima Doar e não vê o cara Comendo punch Uma coisinha dele Ali Bomba plantada Bomba plantada Na arma Granada Então foi um sustento Vamos terminar com isso logo Fumaça Arremessada Rapaz Esse cara é muito espertinho Eu vou baixo o point Ele tá baixo o point Eu vou cima o point Ele tá lá Agora vai arraixar um meio Aqui Aqui Frioso Bomba no B Pagou Opa Maninho Postei 500 Do menino negro Ganhei 2 mil A porra Gostou Que ele ia se machucar Ele é muito espertinho Muito espertinho Missão mal sucedida 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 Tchau.